Já vai sentando o dedo no like, pessoal. Senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza? Hoje, 25 de dezembro de 2020, agora são exatamente 14 horas e 10 minutos. Olha só, pessoal. Onde que eu estou? Ah, meu amigo. Estou aqui, no Mineirão. Vamos ver o que está acontecendo ali dentro. Tem um som ali e tal, que negócio todo. Vamos ver o que está acontecendo ali dentro. Vamos passar aqui por cima. Deixa uma olhadinha para baixo aqui. Aqui está o pessoal andando aqui e tal, que negócio todo. E amanhã, meus amigos, amanhã tem jogão do galão da massa aqui. Mas eu quero passar ali. Deixa eu ir virando aqui. Olha só. Quero passar ali, bem baixinho ali. Passar aqui, lambendo aqui. Olha só. E o drone? O drone está só abaixando. Estou doido esse drone. Vamos passar aqui. Olha só. Olha só. Vamos passar aqui por cima. Vamos ver lá na frente, olha o que está acontecendo ali. Estou exatamente aqui em cima do Mineirão. Cadê o campo? Vamos ver se a gente consegue ver o campo daqui. Olha o campo lá embaixo. Opa. Espera aí. Aqui está o que está refletor e tal, que negócio todo. Olha só. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha aqui em cima, como é que funciona aqui em cima aqui. Olha só. Top demais, mano. Olha só. Sensacional aqui em cima aqui, olha só. Olha só. Vou levantar um pouquinho aqui, porque esse drone está meio doidão. E ali embaixo ali, olha. Ah, meus amigos. Embaixo ali está o gramado. Olha só. Top demais, hein? Aqui, bancada, que negócio todo. É muito emocionante ver aqui de cima, viu, pessoal? Top demais. Vamos sair um pouquinho de lado aqui, olha. E vamos virar aqui, sim, olha. Vamos ir virando aqui. Vamos pegar o campo de frente, né? De frente ou de lado? Não, de frente. Fazendo isso aqui que eu estou fazendo aqui, olha. É pegar o campo de frente. Olha só. Opa. Aqui, olha. Aqui, exatamente, olha. Pegando o campo de frente, olha. Será que dá para ver alguma coisa? Vamos aproximar aqui para ver aqui. Aproximar e abaixando. Ali embaixo ali está o... A trave e tal, que negócio todo aqui, olha. Passou um carro aqui, um rebote. Ali embaixo ali, olha lá. Dá para ver o gol? Deixa eu ver. Grande área, pequena área. Cadê o gol? Ali o gol. Eu estou ficando meio doidão já. Aqui é o gol, olha. Olha só. Aqui é o gol, olha. Olha lá. Grande área, pequena área e tal, que negócio todo. Olha só. Aqui é a meia lua e tal, que negócio todo. E aqui, olha. Estou aqui, a próxima aqui do gramado, aqui, olha. Ali é o meio de campo e tal. E lá na frente, olha. Está o outro lado do campo, olha. Olha só que top. Sensacional, olha só. Cheio de gente, olha lá. Está cheio de gente ali, pessoal. Olha lá. Olha só. Cheio da torcida do galão da massa, olha só. Está lotada lá. Cheio até no talo, olha só. Olha só que maravilha. Isso que eu estou imaginando aqui, eu fazendo isso aqui lá na Arena MRV. Olha só. Eu fazendo isso aqui lá na Arena MRV. Fazendo exatamente isso aqui. Agora eu estou dentro do estádio, olha. Opa. Virando meio rápido aqui, espera aí. Virando muito rápido aqui, olha. Virando e mostrando a torcida do galão da massa. Vibrando. Olha só que top. Sensacional, viu? Fazendo um vídeo aqui rapidinho aqui, olha. Aí, olha. Já ia falar. Já começou a pitar aqui. Já começou a pitar aqui, já. Voltar aqui a milhão, pessoal. Porque começou a pitar aqui, você já viu como é que funciona, né? Vou levantar um pouquinho mais aqui, olha. Para vocês voltarem aqui. Olha só. Virar um pouquinho mais rápido aqui, porque a bateria está no osso aqui, olha. Aqui embaixo, aqui, olha. Uai. Deixa eu tirar aqui, espera aí. Aqui, olha. Olha só que top. Olha só. Sensacional. Top, 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 top. Olha só. E amanhã? Ah, amanhã. Amanhã o galão está dando show aqui, olha. É isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like. Comente. Compartilha. E desde já, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos, minhas amigas do YouTube. Abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. Não, para cima de uma ponte, não. Estou voltando já. Estou voltando. Um abraço a todos. E aí, meu muito obrigado. E aí, meu muito obrigado. E aí, meu muito obrigado.